Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó. Olá, bom dia! 10 horas, 1 minuto, horário de Brasília. Começa pela rede Jovem Pan, mais uma revista radiofônica. É o nosso Morning Show acompanhando você até as 11h30 da manhã. Tamo aqui, ó. Eu, Paulinha Carvalho. Também tem a Ellen Brown, tem o Carlos Aros, tem o Zé Armando Valente. Bom dia, pessoal. Bom dia, Edgar. Acho que você não abriu o microfone da Paula. Claro que eu abri. Tá um pouco chateado. Oi, bom dia. Sim, ela já fez biquinho. Olha aí, vamos começando o programa de hoje. Quarta-feira, dia 7 de outubro de 2015. Vem com a gente, hein? Ó, uma pessoa que dorme 8 horas por dia passa literalmente um terço. É, Ellen. Que sonho. Um terço da vida dormindo. Quem dorme 8 horas direitinho lá, que é o, digamos, o recomendado. O padrãozão, vai. Cada um, cada um. Mas o padrãozão, 8 horas, correto? É o seguinte, um terço é muita coisa. Todo mundo sabe que o sono é fundamental, né? Dá um descanso ao corpo, repõe as energias, etc, etc, etc. Mas é um tempão, vai, né? Que a gente não tá em estado consciente. E se desse pra aproveitar esse tempo pra fazer algo super útil? Como aprender algo novo? Peraí, mas eu fico pensando aqui. Isso já rola, gente. É que vocês não percebem, mas já rola. Já rola. Não é mito, não. Eu acho que seria bem legal. Se pudesse dar um upgrade, mas isso já rola. O antibiótico da Paulinha. Será que dá pra aprender durante o sonho? Vou lançar dúvida aqui, ó. Pra mim, já rola. Já aprendi um monte de coisa. Ih, você sonha. O que você aprendeu dormindo, Rodrigo? Conta pra gente. Já voei. Quem já voou isso? É uma delícia. Mas peraí, a gente tá falando de aprender coisas que são aplicáveis no nosso dia a dia. Voar, por exemplo. Voar é muito aplicável. Pena que não dá. Cara, você pode se transportar sem atrito, Carlos Ars. Deus do céu. Ó, já chamaram lá os representantes do ambulatório que estão vindo. Não, pessoal. O Edgar não tá bem hoje. É um bom, o Edgar. Eu aposto com vocês. Vou provar ainda pra vocês. Em vida, hein, ó. Se você vai voar, o que é possível aprender sonhando. Ó, vamos falar disso aqui. A gente tá brincando. Vamos conversar sobre isso. Essa questão de dormir. Se dá pra aprender ou não dormindo. Ainda no programa de hoje também. Vamos bater um papo com ele. O cara. Quem? André Bujanra. Vem aqui no estúdio. Ele que aprendeu a levitar e a tocar flauta chinesa dormindo, viu, gente? Dormindo. Vamos girar o assunto? Vamos com os destaques da bancada, Paulinha? Então, saiu ontem o trailer da animação da Pixar, O Dinossauro Bom. Tem bastante expectativa, Edgar, pra essa animação, porque é o primeiro ano na história da Pixar, acho que desde 2005, que eles lançam dois filmes no mesmo ano. Sempre era meio um por ano. E é meio padrão até pra concorrer ali ao Oscar e tal. Só que o ano passado eles não lançaram nada. E aí esse ano já teve o Divertidamente. A gente falou bastante aqui. Mas essa história de Dinossauro Bom, além do Dino, né? Que o Dino era bacana. Ele era atrapalhão, mas era bacana, né? O Dino. Lembra do Dino? O Dino dos Flint? Não, o Dino mesmo. A família dinossauro. Ah, tá, tá. Ele era bacana. O filhinho também era meio capetinha, mas... Era meio Simpson dinossauro, né? Aquela família. Gostei da definição. Porque dinossauro, no geral, é sempre... Ah, o tiranossauro, né? O predador, né? É, então... Esse é bom. Esse desenho traz a história que é o seguinte, assim, tipo, se não tivesse vindo aquele meteoro que acabou com os dinossauros, eles ainda estariam, né, por aí. E, na verdade, eles iam ser o quê? Os primeiros moradores, assim, eles que estavam lá já sabendo das coisas da Terra e tal, ó, aí, tipo, chega o homem pré-histórico, então vai ter a história de amizade entre esse dinossauro, que já tá no seu mundão, tão familiarizado, e esse molequinho pré-histórico aí, esse menininho. Parece que é bem fofo, o trailer é legal, e aí fica a dúvida, né? Será que a Pixar vai concorrer contra ela mesma esse ano no Oscar? Quem venceria essa disputa? Dois filmes da Pixar e o Divertidamente a gente já sabe que tem chance, porque foi bastante elogiado e traz um assunto bastante diferente. Então, tem gente já apostando. Será que a Pixar vai concorrer contra ela mesma no Oscar? Será? Ou não? Ou não? E vamos ver se vai fazer, então, sucesso. A gente fica esperando a estreia e o trailer já tá lá, tá aí na internet, vocês podem assistir. É fofinho. O dinossauro se chama Arlo e o jovem se chama Spot. Tá falado. Jovem Pan Morning Show. Ô, Ellen, quer dizer que foi regulamentada a meia entrada? Foi, foi regulamentada. Saiu ontem no Diário Oficial da União. Então, e a principal diferença é que agora cada espetáculo vai ser limitado aí a meia entrada a 40% do total de ingressos. Então, isso é o que muda, isso era um apelo antigo da classe artística, dos produtores culturais, que sempre alegavam que os preços eram exorbitantes porque todo mundo ia com a meia entrada, o pessoal falsificava a carteirinha de estudante, acabava entrando todo mundo com essa meia entrada e era ela que prejudicava os preços. Agora, você vai poder fazer o espetáculo, calculando aí com base que 40% é meia entrada. Tinha uma história mesmo, uma desconfiança, né? Que era meio Black Friday, né? Você ia pagar metade do dobro, né? É, né? Então, ficava uma... E aí, assim, o que que entra de diferente agora? É que além dos estudantes, também vai entrar baixa renda, que tem entre idades de 15 a 29 anos e portadores de deficiência estão incluídos nessa meia entrada. Foi comemorado pela maioria do pessoal da classe artística, dos produtores culturais, sobretudo por causa dessa limitação a 40%. Agora, isso se aplica também, gente, aos sites que vendem ingressos. Então, os sites vão ter que saber que o controle dessa meia entrada vai ficar aí sempre a 40% para cada espetáculo. Boa. Ô, Carlos Aras, quer dizer que o Twitter continua se mexendo ali para tentar conquistar mais e mais usuários, é isso? É uma preocupação constante do Twitter, porque entre as redes sociais é que... Depois da abertura de capital, enfim, depois de toda essa explosão das redes todas, o Frec menos conseguiu mostrar uma renovação no serviço. Continuou lá com 140 caracteres, a timeline sem nenhum tipo de mudança, o aplicativo exatamente igual. E aí, nos últimos tempos, o Twitter começou a se movimentar, permitiu o aumento dos caracteres nas mensagens diretas, começou a colocar os posts promovidos, tem o botão comprar, então ele está mexendo diretamente no conteúdo que as pessoas veem na timeline. Tem aquela história também de quando você não estava e ele te dá o destaque das pessoas que você normalmente segue. Que é a curadoria do conteúdo, que o Facebook já fazia e que era criticado por fazer. E todo mundo dizia, não, o Twitter não faz e por isso é legal, porque ele mostra exatamente tudo o que as pessoas que eu sigo estão publicando em tempo real. E aí o Twitter foi lá e mudou essa lógica, eu particularmente não gosto, enquanto você esteve fora, eu desabilitei no meu, eu não gosto. Eu acho que o Twitter tem que ser mesmo do momento, está rolando ali. E aí agora o que eles fizeram? Lançaram esse serviço que lá atrás tinha um nome todo misterioso, o Projeto Lightning, ninguém sabia o que seria, e aí quando chegou no mercado virou Moments, que são os assuntos que estão se destacando no dia, reunidos, então tem uma equipe do Twitter fazendo a curadoria pelos assuntos que estão bombando na timeline das pessoas, eles mostram esse conteúdo para você, se você se interessar, você clica na aba e ele vai mostrar para você exatamente o que o universo Twitter está falando sobre aquelas notícias. Já não tinha aquela história de você ver as hashtags meio que estão pegando fogo, assim? É que esse é um modelo diferente, porque não necessariamente a hashtag, ela faz referência a uma notícia, a algum assunto em destaque do dia, ela pode ser alguma coisa que surgiu ali entre os usuários, tem muita... O próprio Twitter. Que é muita brincadeirinha que os usuários criam, que acaba viralizando dentro da própria rede. Nesse caso, o objetivo é jornalístico, é mostrar quais são os assuntos relevantes, por isso tem curadoria de jornalista também dentro desses assuntos. E aí o Twitter nesse ponto se aproxima muito do que o Facebook tem feito, que é mostrar para as pessoas que é possível consumir conteúdo relevante dos assuntos que estão bombando ali no dia e que de fato vão mexer com a vida das pessoas e mostrar para eles que eles podem consumir esse conteúdo sem sair da plataforma. Você continua dentro da rede social consumindo esse conteúdo. Pode ser bastante interessante, ainda não chegou no Brasil, primeiro para os americanos, mas a promessa é de que até o final desse ano os usuários brasileiros recebam o Moments. Pô, você está pensando que 7x1 é só coisa de futebol? Nada disso, viu? Está achando que isso só acontece quando joga Brasil e Alemanha? Nada, né, Zé Armando? Você gosta de provocar, você gosta de uma intriga. Você quer que eu fale que a Xuxa perdeu sete vezes por ativo. Olha aí, está vendo? Eu não queria contar essa notícia, porque na verdade é assim... Sete segundas-feiras ela tomou? Sete segundas-feiras, foi 7x1, né? Ela está no ar há oito semanas, perdeu 7 e ganhou na estreia. Só na estreia, né? É, aí é claro que... Está muito boa a nossa montagem. É claro que lá no SBT o pessoal fala, virou piada, né? Já estão chamando o Ratinho, falando para ele tirar o bigode, para ele adotar um tom mais aloeirado, cabelo, entendeu? Para ficar, lembrar os alemães. No horário da Xuxa, o que é que o Ratinho faz para quem não assiste? A segunda-feira é aquele show... Micagem, de caloros, né? Não, é o show de caloros, é o 10 ou mil. Então vai lá gente que canta bem, vai gente que canta mal, vai gente que faz boa marca. Aí ele avacalha com as pessoas. Aí ele avacalha com as pessoas, ele faz um showzão de calor ali e tem funcionado bastante. Para você ter uma ideia, nessa segunda-feira, o Ratinho fechou com 9.2. E a Xuxa marcou 7.1. Dá uma diferença de quase dois pontos. Mas ela não está na média daquilo que você tinha dito, que era esperado para ela? Os sete pontos não eram esperados? Na Record não está chorando, vai. Que ligasse um pouquinho mais pela vice-liderança. Agora, é claro que lá na Record, os diretores falam, pô, a gente tem a rainha aqui. A rainha dos baixinhos, que agora não é mais dos baixinhos, Mas e os números, é muita diferença, Zé, ou não? Dá 9.1, 8.1 a 7. Fica uma diferença ali de um até quase dois pontos do coisa. Mas o que mostra o seguinte, que não basta... Está na margem de erro, né? Eu acho que já saiu. Se esses dias eu falei que eles estão desempatando com 9 mil casas em todo o Brasil, a coisa... É muito apertado. Um ponto hoje é uma diferença grande. Para ele é apertado, para você é grande. O que está acontecendo? Não, é apertado. Se você for pensar... Depende do universo. Os diretores de televisão estão desempatando na segunda casa pós-vírgula. Que antes era arredondado. Antes dava... Vai, 7.6, virava 8 de média. Agora não, é 7.6. Mas espera aí, 6.2. Ah, o outro teve 6.1. Então eu ganhei. Tudo bem, mas aí você tem esse número tão apertado. Aí, outro dia você disse também que o problema do programa da Xuxa é que ele só fala sobre a Xuxa. É o que vão fazer para reverter esse quadro. Essa segunda-feira mudou bastante. Até que mudou bastante. O programa estava mais variado. Enfim, saiu um pouquinho do umbigo da Xuxa. Mas só ganha destaque quando a Xuxa fala alguma coisa. Eu só vejo assim, por exemplo, Xuxa conta que foi confundida com prostituta em Nova York. É sempre um caso. Não é o convidado, não é a matéria. É alguma coisa que ela conta que é dela. Porque o programa ainda está muito em cima dela. E o público e a imprensa esperam ainda muito da Xuxa. Saber muito dela, né? É porque ela é a rainha. Então, todo mundo quer assistir o programa pela Xuxa e não pelos convidados. Vai ter ajuste, óbvio. Eu acho que vocês estão fazendo uma análise equivocada, se vocês me permitem. Porque o programa é dela. O programa tem o nome dela. O programa do Ratinho é o Ratinho. Não é. Esse é o ponto. O programa da Xuxa não é o Ratinho. O programa do... Eu acho que o da Xuxa devia ser mais em cima dela. O programa do Ratinho é... É todo mundo que participa. O programa do Ratinho, cada dia da semana, é um formato. Então, na segunda-feira tem um show de calor, ou na terça, na quarta é musical, na quinta ele bota aquele tobogã que cai e você fica dando risada. E mesmo assim ele faz as graças, mas ele tem aquela turma toda ali que faz a palhaçada junto com ele, que divide a cena, né? Ele tem vários conteúdos que trazem... E o da Xuxa, sabe o que daria certo? Meio Oprah, se trouxesse umas coisas da vida dela, sabe? Sei lá, a Xuxa adotou um cachorro e aí ela fizesse tipo um reality mostra... Ela é um cachorro... Mas foi na abertura que ninguém gostou. Mas não é isso que estão falando aqui que não querem, entendo? Eu não estou entendendo. O fato que é o seguinte, você vê, você provocou... Não estou entendendo nada. Você provocou essa briga aqui. Nem vejo, nem o Ratinho, nem a Xuxa. Você quis trazer para o Morne o mesmo clima de briga de campo de futebol, de torcida, um brigando contra o outro. O fato é que os dois realizam ali o programa deles. A Xuxa, a Record, está satisfeita com uma média de 7, 8 pontos. Levou muito dinheiro para a Record, teve um impacto grande. Agora lá no SBT, eles também comemoram 7 a 1 em um placar. Se ficou para a história do futebol brasileiro, vai ficar para a história, para a televisão. Em termos de grana, quem leva mais grana? Ratinho ou a Xuxa? Ratinho fatura muito. Muito mais. Fatura muito. Ratinho é sócio do Silvio ali no horário. Vamos embora. Vamos para frente. Você que está assistindo a gente pelo aplicativo, pelo site da Jovem Pan ou mesmo ouvindo, pode interagir com a gente pelo Viber 5619009. Tem sempre uma pergunta para você mandar a sonora de voz aqui e concorrer ao nosso kit do Morning Show. Hoje tem uma caneca, uma camiseta e um vinil da Maria Gadu dessa vez. Olha! Vamos variar. Que legal. Aliás, eu tenho especial do vinil no programa. Hoje continuem. Vamos falar com uma pessoa fundamental na história da discotecagem, do universo dos DJs. Vamos conversar com um cara. Vocês vão gostar. Bom, a pergunta de hoje é a seguinte. Fazendo nessa história que o Edgar aprende a voar enquanto dorme e voa muitas vezes aqui no estúdio, a gente quer saber o seguinte. Vocês, se pudessem dormir e acordar sabendo alguma coisa, sabendo muito alguma coisa, o que é que vocês gostariam de acordar sabendo, sabe? Russo. Sabe, Ars? Russo? Pra quê? Sei lá. Russo. Alemão. O cara vai dormir, sabe fritar um ovo. Acorda, chefe de cozinha. Não sabe nem fritar um ovo. Já faz aquele café da manhã, panqueca, sabe? Ovo com... Sei lá. Eu queria só acordar com números. Números da Mega Sena. Tá ótimo. Você queria ser vidente, é isso? Acorda e aí é vidente. Você se apega a coisas materiais, eu quero ganhar os números na Mega Sena. São coisas abstratas. É o cara das metas. Depois eu posso me dedicar a outras coisas. Ah, perfeito. Eu queria acordar sendo o Google humano. Me dá uma palavra-chave que eu te dou 70 mil respostas. Vamos lá, 56009. Participe, interaja com a gente. Não esquece de dizer o teu nome e a cidade de onde você fala. Tem kit no final pra ser sorteado entre os participantes. Agora, 10h16, horário de Brasília. André Bujan, que legal te receber aqui. Obrigado pela presença. Que legal eu estar aqui, né, cara? Obrigado. A gente já se conhece há um tempão, né? E talvez nessa situação de rádio, assim, é a primeira vez que a gente... É, eu não sou uma pessoa muito de rádio, assim, né? Não que eu não queira, mas é que é essa música agora. O pessoal deve estar dormindo agora, né? Não, Minto, Minto, eu acho que eu encontrei com você quando, lá no começo, trabalhava na 89 e você ainda era do Mulheres Negras. Ainda sou do Mulheres Negras. Ainda é? Faz 30 anos agora, dia 24 de outubro, tem show de 30 anos no Centro Cultural São Paulo. Opa, olha aí, já estamos divulgando. 30 anos, a gente vai de cadeira de roda e tubo de oxigênio. Uma banda de 30 anos, né? O Karnak tem 25 e continua também. Então, pra quem não sabe, nunca ouviu falar, os Mulheres Negras é a menor... A terceira menor. A terceira menor Big Band. Na década de 80 era a terceira menor Big Band. Hoje em dia eu já não sei mais, deve ser a 18ª, por aí. O André, você tá fazendo, comemorando os seus 50 anos com esse espetáculo Homem Bruxa. O que que tem nele que a gente deva saber, André? Ah, é um espetáculo... Você foi assistir, né? Você curtiu? Eu tô fazendo o papel do ouvinte aqui. Não gostou muito. Mentira, ele adorou. Eu adorei, eu adorei. Vim contando aqui pras pessoas. Contou o final pra gente. Eu convenci as pessoas, porque eu falei muito bem do espetáculo. Muito obrigado. Foi, foi bem isso que aconteceu. Mas então, o Homem Bruxa... Intervito o Edgar. O Edgar hoje tá perigoso. O meu... O meu... A coisa do Homem Bruxa é dos meus 50 anos, né? É... Pra comemorar esses 50 anos. A princípio, eu ia fazer um show que eu tocasse com todos os meus músicos que eu já toquei na minha vida. Queriam ser uns 40, 50 músicos no palco. Eu falei assim, ah não, eu vou fazer eu sozinho mesmo. Eu já tenho uma banda, o Karnak, com 15, tem Fat Marley, tem... Resolvi gravar um disco sozinho. E eu resolvi tocar tudo no disco. Mesmo as coisas que eu não sei tocar. Tem um saxofone nessa música, por trás, é que eu não sei tocar. Mas eu toquei e não consertei. Porque o mundo tá muito certinho, tá tudo muito ajustado. Tá tudo certinho. Hoje em dia, tudo é muito afinadinho. Eu falei, não, eu sou um bom músico, tudo. Mas tem coisas que eu não sei tocar. Não sei tocar trompete, baixo acústico. Toquei tudo e não consertei. Então, se você escutar o disco, você vai ver um negócio meio... Na trave, aquele na trave. Na trave. Matar um anão, a gente chama em show, sabe? Quando o cara erra um pouco. Mas é bonito. O erro é bonito no caso, porque eu tento fazer o desajuste. Mostrar pras pessoas que o desajuste serve pra ajustar. E não o ajuste que serve pra ajustar, entendeu? Mais ou menos isso. Então, eu toquei tudo e no show resolvi fazer tudo também. Aí que foi o problema. Como é que eu vou fazer tudo? Aí eu consegui fazer. Você foi e convido todo mundo... Foi ótimo. Quando é quinta-feira... Ah, aí tem que assistir. Amanhã tem. Toda quinta-feira no Teatro Vira da Lata. Eu tô fazendo... Eu sou um louco, né? Eu tô fazendo espetáculo, tô produzindo espetáculo, eu converso com os instrumentos, eu levito. Mas você aprendeu dormir. E não é um show de música. É verdade. E eu não levito de brincadeira. Eu levito mesmo. De verdade? De verdade. Mentira. Quase dois metros. Mas como? Ah, eu vou falar como é que eu levito. Sei lá, pode dizer, é uma técnica indústria. Gente, ele é um músico. Eu sou filho do Ravengar, né, cara? Eu sou filho do Ravengar. Então alguma coisa eu sei fazer, além de levitar, né? E aí é isso. O homem bruxo é isso. É uma brincadeira. E todo mundo fala assim, mas por que é o homem bruxa e não bruxo? Eu falei bruxa porque eu inventei. Eu posso falar o que eu quiser. Claro. Eu criei. Já sei o homem bruxa. Como você falou, né? Mas aí que tem uma coisa também. O mulheres negras. Os mulheres negras. Eu sou filho do Antônio Abujan, que foi o maior bruxo da televisão. Então por que não o homem bruxo? É meio uma homenagem pro meu pai, né? Olha aqui, ó. Opa, peraí, peraí. Tem rotação o disco, sabe? Ah, não. Agora é. Isso é mulheres negras. Aí, ó. Cara, em LP. Aqui, ó. Sério? É teu esse negócio? Tá aqui na minha mão, ó. Cara, eu vou roubar, meu. É. Olha, eu seria capaz de fazer uma doação pra você. Você é um cara queridão, eu vou fazer publicamente. Esse é o teu mesmo? Não, não imagina, meu. É teu, cara. Eu vou fazer publicamente. Pô, não, eu não quero pegar. Esse disco é muito raro, sabia? É difícil mesmo encontrar. Em Sebo deve estar uns 37 reais, mais ou menos. Olha aí. Tá vendo? Você já viu, né? Mas é isso, cara. Pô, eu tô muito feliz de estar aqui, assim. Eu sei que essa coisa de eu ser meio... A menina, ela perguntou o negócio do YouTube aqui. Ela já me falou assim, é, você faz uma música meio fora da casinha? Eu falei assim, não, eu sou fora da casinha. Então, a música que eu faço é normal pra mim, né? As pessoas é que acham que eu fui fora da casinha. E sempre foi fora da casinha? Sempre foi. Eu sou filho do meu pai, né? Do Abuzão. Ele falava pra mim, quando eu tinha 3 anos de idade, ele falou assim, querido, filhote, a vida é sua estráguia como quiser. Cara, você escutar isso desde os 3 anos. Aí o seu pai, quando você tem 12 anos, ele te leva pra ver filme de Mulher Pelada, aquele Como Era Gostoso, meu francês, não sei da cidade. Imagina como é que é a minha cabeça, né? Eu sou filho do Abu e sou artista. Então, assim, e coitado dos meus. Meus filhos, né? Eles estão estragando a vida direitinho. O meu pequeno dirigiu o meu show comigo, o Pedro, com 11 anos, junto com a minha esposa, a Andrea. E o mais velho é guitarrista de blues, né? Filho da Ana Muilaerte, que é a cineasta que tá fazendo esse sucesso incrível com esse filme. Que é a minha melhor amiga, é madrinha do meu filho. Você já compôs trilha pro Durval de Iscos com ela? Outras coisas também? Eu já fiz quase 50 longas de trilha, né? Se eu estivesse nos Estados Unidos, eu estaria trilionário. Agora eu estou... Eu tô bem... Não pode falar palavrão. É ao vivo, né? Eu tô bem fodido mesmo. André, a coisa da trilha... Você fica meio enfurnado na caverna, no estúdio, vê as imagens e compõe em cima das imagens que você vê, ou você sugere coisas que você nem tem conhecimento de pra que elas vão ser utilizadas no filme? Depende muito, assim. Eu já fiz 50 longas, então eu já trabalhei com todos os diretores, né? Fora do Brasil, fiz a trilha sonora documentária da Harley Davidson nos Estados Unidos. Eu trabalhei no México, eu trabalhei com o Calhamburger, o Castelo Rá-Tim-Bum, bum, bum, bum. Você devia ter um, dois anos quando... Então, eu que fiz. O Aros não tinha nem nascido. O Bum-Bum, eu que fiz. Parece que eu sou nova, mas eu sou muito velha, eu queria dizer. É? Era com sabonha conservada. Aí eu fiz o Castelo Rá-Tim-Bum, o filme, por exemplo, eu tive que compor músicas antes, porque ia ter balé dentro do filme. Tem um filme que eu gosto muito, do Luiz Vilaça, que se chama O Contador de Histórias, que eu fiz com o meu amigo Márcio Nigro, e a gente fez a música antes, então é como se fosse uma storyboard da trilha, antes de filmar. Então, quer dizer, depende muito do filme, né? Mas você tem essa liberdade por trabalhar com pessoas ali que já são próximas de você, ou não teria essa liberdade para poder fazer, usar esse método. É assim, eu sou meio metido, porque eu fiz 50 filmes, né? Então, quando o cara chega com o primeiro longa, eu sou muito... Pô, o cara vai me convidar para fazer o filme Dois Coelhos, do Afonso Poiá, que é um maior sucesso. Filmão, super legal. Era o primeiro longa dele, e eu já era o meu 48º, então... Não é que eu sou um... A trilha editou o filme. Não é que eu seja bom, é que existe uma coisa de estofo. Estofo, pô, sou músico desde os três, eu já fiz tanta coisa, que o cara, ele aceita numa boa, assim, né? É, ele vê como contribuição, né? Isso, e eu tenho a impressão que o cara que te convida, já convida no conforto de saber, eu estou garantido com esse cara isso, né? Você deve recusar alguma coisa, que tipo de trabalho que você tem? Cara, eu juro, eu não recuso nada, quando eu gosto. Então, a gente tem um filazinho aqui, viu? Estou precisando trabalhar, cara. Assim, olha, eu vou te falar, hoje em dia, se o cara me ligar e falar assim, você faz uma ponte pra mim? Espera um pouquinho, eu vou lá, como você faz uma ponte pra mim? Claro que eu faço uma ponte pra mim, meu. Hoje em dia dá. A Paulinha estava dizendo antes de começar o bate-papo que você esteve no Rock in Rio, né? Estive no Rock in Rio. Como é que foi essa história? Conta pra gente a experiência. O André Moraes, que é um menino maravilhoso, que faz muita... Depois eu respondo a sua pergunta, hein? Porque você não gosta. É, eu já respondo, entre parênteses. Eu ouvi você. O André Moraes, que é um menino que faz trilha sonora também no Brasil, um dos grandes também, o André Moraes, junto com o Antônio Pinto também que faz. O André Moraes falou assim, Abu, vamos tocar no Rock in Rio trilha de filmes de terror. Rock in Rio, o que a gente vai tocar? Iron Maiden, Psicose, fazer um arranjo do Zé do Caixão. Eu fiz a trilha do Zé do Caixão, do um longa. A série é outro filme. Eu fiz o do longa. E o André fez a série. É, que a série vai sair. Aí, cara, eu falei assim, não, não tem nada a ver. Eu não tenho como fazer isso aí, porque, pô, eu sou guitarrista. Eu toco, gosto de rock, mas eu não sou muito dessa coisa, né? Eu falei, ah, não vou fazer não, desliguei. Aí o meu filho de 11 anos falou assim, Pai, qual que é a tua praia, pai? Falei, como assim? Pai, você faz tudo, você toca bolero, música sertaneja, heavy metal, faz orquestração. Você é bobo, você não vai tocar no Rock in Rio pra 40 mil pessoas, moleque de 11 anos. Aí eu liguei e falei, ó, eu vou fazer, cara, vou fazer. Aí fiquei desesperado. Por isso que ele é o diretor do seu show. E é mesmo, viu, o moleque vem com o gen do abusão, assim, o Pedrinho tá a fogo, cara, é uma coisa assim. E aí eu fui e foi demais, cara. A gente ensaiou, fizemos arranjos e, meu, tocar pra 30 mil, eu já toquei com mulheres no Recife pra 12 mil, o Karnak no Canadá pra 10 mil, mas quase 40 mil pessoas, assim, foi a primeira vez. Eu fiquei até com o espanador no rabo, de tão feliz. Ficou o pavonzão, ficou o pavonzão. André, fica com a gente, a gente já segue no papo, agora 10 e meia, horário de Brasília. Seguindo com a nossa revista radiofônica, o Morning Show aqui, recebendo o André Abujan, peço licença ao nosso astro, Ju, hoje pra ler aqui a cartinha da nossa grande presidenta do fã-clube do Morning Show. A nossa produtora me passou essa carta, eu não posso deixar de ler. Que tá bom, gente. A Vanessa Marjorie, nossa, ela é presidente do fã-clube do Morning Show mesmo. Tem de fã-clube, tem três pessoas que participam. Ela é de Abaré, na Bahia, e escreveu pra gente, dizendo que adora o programa, já ouvia a programação da Jovem Pan, pra ouvir as músicas da programação da Jovem Pan, e quando ela descobriu o Morning Show, não desludou mais, tanto é que fundou o fã-clube do Morning Show. Participe, procure saber pelo Twitter, né, Arus? Exatamente, apesar de ela ter enviado a carta, né, o método analógico de comunicação. Pra falar com o Edgar. É porque o Edgar é um tecno-matuto, mas os nossos ouvintes estão no Twitter, e é possível, através da hashtag JPMorningShow, você conversar com a gente assim como ela faz também todos os dias. Tecno-matuto? O Edgar é um tecno-matuto. Ele inventou esse termo. O celular dele tem que pôr na tomada. Eu tenho uma faceta gênia, é ótimo. Vamos ouvir aqui as sonoras, a gente perguntou o que as pessoas gostariam de acordar sabendo fazer, se dá pra aprender alguma coisa no sono, por exemplo, você aprendeu a levitar e a tocar flauta chinesa. Isso, tudo dormindo, né? Tudo dormindo. Ah, perfeito. Vamos ver o que os ouvintes estão dizendo pra gente aqui. Bom dia, aqui é Maurício de São Paulo, eu gostaria de acordar tocando guitarra como Devadip Caro Santana, só pra impressionar a mulher mais sensual do Brasil, a Lene Clemesha. Nossa, querida! Olha a historiadora, é verdade, a historiadora é muito bonita e muito inteligente, a Lene Clemesha. Carlos Aros concorda aqui no estúdio, nesse momento, né? Bom dia, galera do Man Show, meu nome é Luiz Carlos Dias, de Foz do Iguaçu. Bom, se eu dormisse e acordasse, pudesse fazer alguma coisa que eu soubesse que ia acontecer, fosse acontecer com a minha mãe, cara. Se fosse acontecer com ela, eu ia dar todos os jeitos do mundo pra tentar não acontecer com ela, entendeu? Porque mãe é uma só, entendeu? Não tem outra. Valeu, um abraço. Ele queria aprender coisas pra poder... Sim. Que a mãe não se oferece nenhum mal, Edgar. Eu me perdi no meio desse momento dele. Eu também me perdi quando ele falou, se eu fosse dormir e se eu fosse acordar... É porque ele é mais ou menos como a Ellen, não tem hora pra dormir. Se eu conseguisse dormir... É, a mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Aliás, o André fez essa música pra mãe dele. Fiz sim, pra minha mamãe, a Belinha. Mãe Kazuki, tá no disco Homem Bruxa também. Eu fiz essa música junto com a minha esposa, André dos Santos, que é uma artista muito legal também. A gente fez ela num... Num... É... Num ofurô. No meio do mato, eu adoro, cara. Tá vendo? Eu adoro o meio do mato. E a gente fez essa música e tem muito a ver com essa coisa da ligação, né? Você que é pai, você sabe do... Dizem que a mulher tem útero, mas o homem também tem útero, cara. A gente é pai, a gente tem os filhos da gente como um grande barato. E é um encontro do tempo, né? É muito bonito, assim. Então, é. É importante dizer que esse disco, ele... Dá pra você baixar ele na internet pelo iTunes, pelo Spotify. É... Todas as formas. E também tem o disco físico. Eu tenho... Eu tenho agora aquela maquininha. Então, eu vendo CD no... Você comprou. Comprei. Na maquininha. Esqueci. Então, dá pra comprar pela internet. Paguei com cartão. Isso. Dá pra comprar pela internet. É... Eu já vendi 13 CD já. E eu tô muito... Tá bombando, cara. Eu e a Britney Spears, cara. Eu e a Britney Spears, cara. Ó, quer que eu responda? Você não me respondeu o que você não gosta? O que você quer que você... Tá bom. Ele vai responder. Eu vou responder. Deixa eu só acrescentar, então. Vou dar de presente. Mostra o João Kleber hoje. João Kleber. Para, para, para. É pra descontar ontem. Hoje é de cara. Olha, eu vou acrescentar no kit do Morning Show, então. Que tem a caneca, a camiseta e o disco de vinil da Maria Gadu. O álbum O Homem Bruxa do André Abujanga. Tá aqui na minha mão, ó. Uau, cara. Vai no kit também pra você participar. Mandando mensagens de voz dizendo o que você gostaria de aprender enquanto dorme. Não esquece de dizer o nome e a cidade de onde você fala. Agora vai lá. Vai lá. O que que você não gosta? O que que eu não gosto? O que que você recusa? Qual é o tipo de trabalho que você fala, putz, isso aqui eu não quero. Olha, eu recuso. Eu como artista e faço música pra trilha sonora de televisão, pra publicidade, pra teatro, pra cinema. Eu procuro não recusar nada. Procuro não recusar nada. Porque eu acredito que existem coisas boas em coisas ruins. E eu acredito em coisas ruins em coisas boas. Eu fui assistir aquele filme Os Outros, da Nicole Kidman, lembra? Sim. Que ela tinha o nariz meio tortinho, sabe? Eu odiei aquele filme. Mas de repente eu comecei a ver a direção de arte daquele filme. Falei, nossa, que direção de arte bonita. Eu comecei a gostar do filme por causa daquilo. Então, eu como um artista e como um... Quando eu faço as minhas coisas, eu que mando. Agora, quando eu faço as minhas coisas, eu que mando. Quando alguém manda em mim, eu procuro fazer. Desobedecer. Desobedecer, obedecendo. Mas, algumas coisas que eu não gosto, por exemplo, quando se trata muito... Assim, coisa política, eu não faço. Eu me recuso a fazer coisa política. Mesmo se vier uma bolada. Mesmo se vier uma bolada. Mesmo política, eu não faço. Ainda que seja ideologicamente compatível com você, também não. Ainda que seja ideologicamente compatível com você. Porque no primeiro momento já não vai ser, né? Exatamente. Do jeito que a gente está acostumado com a coisa. É, coisas assim, religiosas. Eu sou do candomblé, né? A minha religião é o candomblé. Mas eu procuro não colocar religião nas coisas de arte, assim. Nas minhas eu coloco, mas também sub... Como é que é? Subliminar. Foi o que eu falei, subliminarmente. Metafisicamente. É, exatamente. Mas, assim, coisas que eu não curto mesmo, assim, ideológicas. Essa música que a gente está ouvindo aí, que é o mendigo, eu estava andando na Rio Branco. Eu fui levar meu filho na escola e eu vi dois mendigos, uma gravidinha e um cara, abraçadinhos, assim. E eu vi essa cena. E eu achei a coisa mais linda e terrível, ao mesmo tempo, simultaneamente. A desigualdade do mundo hoje está tão incrível, cara. Você deve se lembrar, aqui no começo, uma das primeiras frases que você colocou eram as coisas invisíveis, né? Sim. E essas pessoas são muitas vezes invisíveis. São invisíveis, né? Para a sociedade. Eu estava na Luz outro dia e ia numa reunião, eu estou andando muito de metrô, de táxi, de ônibus. Mais metrô. Eu estava na Estação da Luz e passei ali na Cracolândia. E aí, não é nem uma coisa social, é uma coisa de saúde hoje em dia, cara. É uma desigualdade brutal, mas essa desigualdade não tem a ver com política, não tem a ver com sociedade, tem a ver com saúde, cara. Então aí eu fui numa reunião no Itaim, num prédio, com um elevador inteligente. Espelhado. É. Você não aperta mais o botão. Você não aperta, mas dá até medo. Então, quer dizer assim, e aquele cara no meio da rua, todo fodido, ele vai no banheiro como o cara que sobe naquele elevador. Então, a desigualdade está uma coisa que me incomoda, tá me incomodando. Mas eu não estou falando isso assim, ai, que bonito. Não, eu estou falando isso porque chegou no limite, não tem mais, entendeu? É muito triste o que está acontecendo. Mas eu não sei nem mais o que perguntei, nem o que eu respondi. Ah, respondeu. Agora, você mencionou essa história do casal, enfim, de mendigos, e você olhou e aquilo mexeu contigo de alguma maneira. Sim. E você produz o tempo todo. O que é inspiração para você? Inspiração? É, de onde vem essa inspiração? O que você busca como... Eu não quero me comparar ao Mozart, pelo amor de Deus. Mas uma vez perguntaram para ele e falaram, como que você compõe? Ele perguntou para o cara, como você respira? No meu caso, assim, eu não estou me comparando ao Mozart, não estou muito longe de ser, porque ele morreu com 33, eu estou com 50, já fiz muita besteira e o cara é um gênio. Mas eu respiro, eu nasci músico, então tudo é música. Eu vou sair daqui, eu estou vendo esse microfone vermelho, eu estou vendo a pergunta que ele fez, eu já desço o elevador, eu estou com o Flávio aqui, que é o meu produtor, ele fala que eu sou um videogame. Eu falo, por que um videogame? Porque a sua próxima fase é sempre mais difícil, você sempre inventa mais loucura. Então, assim, eu respiro, o tempo inteiro para mim é criar, eu me sinto como uma criança de 8 anos jogando futebol. Eu preciso disso, entendeu? Eu preciso. Seria bonito uma música em homenagem à nossa maçã do amor aqui, né? Nosso microfone. Eu ia perguntar se você já se sentiu frustrado. Nossa, que horas são? Claro, o tempo inteiro eu me sinto frustrado. Eu sou um ser duvidoso, eu acho que o ser duvidoso, é importante você duvidar das coisas o tempo inteiro, mas dúvida para você poder crescer, né? Eu me frustro o tempo inteiro, cara, é o tempo inteiro que eu me frustro. É a inquietude do artista. É a inquietude, é assim, né? Ô, André, você é um cara queridão, né? Chapa nosso aqui, mas quem vem aqui tem que se submeter à nossa... Vamos ver, o que vocês quiserem. Você é um artista multifacetado, o que por si só já é uma expressão horrível. O que você, André, faz de verdade? Vou ao banheiro três vezes ao dia, cocô só de manhã. Gosto de jogar Xbox com meu filho de 11 anos. Adoro comer pipoca e sei fazer uma pipoca como poucas pessoas sabem no planeta e talvez no universo. Adoro assistir filmes ruins, bons e filmes de quatro horas e iraniano. Teatro ou cinema? Cinema. Se reinventar, é? Não parar. Transgredir, é? Desajustar o ajustado para ajustar a desabilidade do ajustado. Antônia Burjanra por André Burjanra. O meu grande amor da minha vida, o grande mestre, o grande bruxo, o grande cara que me ensinou a transformar o invisível em invisível. Você teve bandas com uma dúzia de integrantes a contar com o cachorro. Isso me faz crer que você não passa de um megalômano, um ser que escorrega na própria pretensão. O egocentrismo resorbitante de André Burjanra é o revólver na cabeça dele próprio, mas também é o amor para a humanidade. Carnac ou Mulheres Negras? Putz, carnalheiras, não tem como. É como um filho. Pergunta para o Edgar qual filho que ele gosta mais. Fat Marley ou Gork? Fat Marley, o Gork acabou. Uma bruxaria pode salvar o Brasil? Cara, o meu pai falava para mim, Andrezinho, o ser humano é uma experiência que não deu certo. E eu falava otimistamente para ele, papai, nada disso, o mundo é legal. E agora com 50 eu digo, o ser humano realmente é uma experiência que não deu certo. Abu por Abu. Abu por Abu, uma pessoa que tenta viver bem, que tenta alegrar as pessoas, que não é raso como um pires. Então às vezes as pessoas riem dele, ai que engraçadinho, mas por trás do engraçadinho tem a grande mensagem que a alma não tem cor. Tem a mensagem que o mendigo também é um ser humano, que vê o mundo de um jeito bonito, que gosta de rap, gosta de sushi, gosta de macarrão, gosta de música sertaneja, gosta de sepultura. Adoraria ver o Sandy Júnior tocando com o André Skisser e o Rato do Porão como orquestra sinfônica. Esse sou eu. Muito bom, muito bom. Foi, foi? Foi, mandou bem, hein? Sem engasgar, hein? Mandou bem, hein? Mandou bem, André. Olha só, André Bujanra com a gente, homem bruxa em cartaz todas as quintas-feiras aqui na Vila Madalena, no teatro. Vira da Lata, rua Apinagés, não sei o número, alguém pode me falar, pelo amor de Deus? Apinagés, Vira da Lata. Nossos Googles vão buscar. É o Aros, o Google humano. Olha, mas vai viajar? A gente está falando pelo Brasil e para o mundo. 1.387, rua Apinagés, 1.387. Então, o homem bruxa sou eu sozinho no palco, só que é tão complexo assim, eu não posso falar como eu levito, mas é tão complexo que eu quero fazer em São Paulo. Eu sei que muita gente vem para São Paulo, então é como se fosse... uma vez eu fui ver o One Man, o Blue Man Group em Nova York e eu falei, cara, que maravilhoso no teatrinho. E eu quero, quando ficar milionário, tem um teatrinho chamado Antônio Abujan e quero ficar lá e criar raízes lá no teatro. Então, eu estou fazendo só em São Paulo, as pessoas podem vir toda quinta-feira, estou atendendo esse show. O show está muito legal, você vai assistir, tem... Recomendo, muito divertido mesmo, é uma ópera, né? É um espetáculo, tem dança, é homenagem para o Tadeus Cantor, para o Denis Stoclos, para o meu pai, né? Tem uma mensagem, tem a leveza, tem a... Ele levita, gente. Eu levito de verdade, de verdade. Olha, vamos lá. Virada da Lata é o teatro na Vila Madalena, Aros. Rua Apinagés, 1387. André, obrigado, queridão. Já acabou? Acabou. Ah, não! Obrigado, boa sorte. Obrigado, foi demais. Agora, 10h49, horário de Brasília. Vamos para o Rio de Janeiro, o Rodrigo Viga conversando com a gente sobre as escolas de samba, que não está fácil para ninguém, né, gente? A gente lança o programa sambista, torcedor, eu acho, né? O Viga, bom dia. Fala, bonitão. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo ótimo. Tudo sob controle, né? Tudo sob controlíssimo. Está sobrando aí para você ou não? O quê? Depende. Cascário, meu amigo. Cascário não, está difícil, está apertado. Ah, já entendi, está sobrando... Tietes, né? Está sobrando entusiasmo. Meninas. Alegria. Alegria de viver. É. Tenacidade. Tenacidade, claro. Exatamente. Ímpeto, vontade, sei como é que é, meu cara de garra. Senão, enquanto você é pai de quatro, né, rapaz? Tem que ter ímpeto, né? Não posso fraquejar, não, meu amigo. Agora, a escola de samba aí no Rio de Janeiro, que sempre, quer dizer, pelo que a gente sabe, teve bem ali, né? Sempre bem patrocinada, né? Agora abre aí as portas para uma espécie do que eu chamaria de sambista torcedor, é isso? É, rapaz, tem o programa sócio-torcedor, né, para arrecadar fundos, recursos no mundo do futebol, também criar uma espécie de fidelidade com o seu time de coração, agora vem o samba torcedor, como você bem disse. Mangueira lançou, Mangueira é o Corinthians de São Paulo, né? É o Flamengo aqui do Rio de Janeiro e a Mocidade Independente de Padre Miguel são duas das escolas mais tradicionais do Rio de Janeiro, mas que nos últimos anos ficaram para trás, justamente por conta dessa questão financeira, problemas gerenciais, administrativos e agora estão lançando esse programa. Agora, o que está chamando a atenção, meu cara de gás, é que eles estão prometendo divulgar semanalmente ou trimestralmente, como se fosse uma empresa, tintim por tintim, cada centavo gasto, cada moedinha amealhada e como esse dinheiro está sendo revertido. Mas eu sou da época, ainda que o samba era patrocinado pela turma do Anel de São Jorge, que hoje em dia não está mais só no jogo do bicho, está também nas máquinas de Castanico. Esse negócio de arrecadar moedinha para ajudar a escola de samba, não sei não, hein? Pode parar nas maquininhas aquelas que são para enganar o otário, meu cara de gás. Legal, Viga, obrigado pelas informações, ótima quarta-feira para você. A gente segue aqui no Morning Show agora, quem não varou a noite alguma vez aí estudando para uma prova difícil ou mesmo para o vestibular, né? Quem de nós nunca sonhou em aprender alguma coisa enquanto estava lá dormindo? Tinha até um método conhecido de inglês para você colocar embaixo do travesseiro. Será que funcionou para alguém aprender inglês assim? Para aprender. Será que é impossível isso? Será, Carlos Aros? Será, Carlos Aros? Olha, eu duvido. E aí, como eu questionei essa questão, fui pesquisar, fui ler e descobri que tem muitos estudos a respeito da capacidade do nosso cérebro de aprender enquanto nós dormimos. Só que a gente tem aquela história que a gente sabe que o sono é importante porque o nosso cérebro organiza as ideias e tudo aquilo que aconteceu ao longo do dia, tem a história das fases do sono e blá, blá, blá. E aí eu fui atrás da especialista que é a doutora Cristiane Fumo dos Santos, ela é pediatra e médica do Instituto do Sono. E eu perguntei para ela, doutora, mito ou verdade? É possível aprender durante o sono? Vamos ouvir. Essa história de que eu vou ficar durante a noite ouvindo uma gravação ou ouvindo um áudio de uma língua e aprender durante o sono, isso é mito. Eu não vou aprender desta forma. Porém, o sono, ele é muito importante para consolidar a memória. Então, tudo aquilo que eu estudei durante o dia, eu vou acabar fixando durante a noite. Nós temos vários estágios do sono durante a noite e nesses vários estágios a gente repassa tudo aquilo que a gente fez durante o dia e a gente organiza essas memórias. Uma parte é descartada, aquilo que não faz diferença para a nossa vida e aquilo que é importante a gente guarda. Uma história que já é clássica é a história do Paul McCartney, que diz que escreveu yesterday, que ainda era com outro nome, durante um sonho. Mas esse é o Paul McCartney, né gente? E o riff de Satisfaction também, o Keith Richards, diz que acordou no meio. Eu perguntei para ela, é possível mesmo que aconteça, né? O pessoal, que geralmente quem escreve, que tem essas coisas, diz que tem um bloquinho sempre do lado da cama, porque pode acordar. Você tem isso, Ellen? Tem, insights à noite. Quer dizer, quando eu dormia tinha. Eu tinha um bloquinho do lado porque tinha muita ideia que surgia durante o sono. E anota e tudo mais. Sei lá, eu particularmente não talvez seja alguém sem ideias. Eu não tenho isso, então não tenho bloquinho. Mas ela falou que pode acontecer. Aí eu perguntei para ela sobre uma outra coisa que eu li nessa minha busca sobre o sonho, que dizem que quando a criança é pequenininha, você coloca para ouvir música clássica, né? O Mozart citado aqui pelo André e tudo mais. A criança desenvolve uma capacidade intelectual maior. A criança vai se tornando mais inteligente lá na frente. Falei, qual é a relação desse estímulo musical durante o sono com o nosso cérebro, com a nossa capacidade de aprender? E aí ela explicou para a gente. Não, não tem nada comprovado de que esse estímulo faça alguma diferença no aprendizado. E por que a gente canta tanto para a criança pequena, né? Na verdade, se a gente for olhar em muitas línguas, as musiquinhas são as mesmas, elas vão mudando as letras. O que é mais importante é o ritmo. A criança, ela vai se fixar muito mais no ritmo da musiquinha. E o que é mais importante? Eu cantar para a criança dormir ou eu colocar um CD de música clássica ou um CD de uma música dessas voltadas para a criança? É sempre mais importante o pai, a mãe, os tios, os avós cantarem. Porque a informação vai ser não só a informação de ritmo, que é importante para o aprendizado da criança, mas também porque vem de uma voz com a qual ela já está familiarizada. É isso, tá vendo? É mais importante, então, o carinho, o contato ali, a relação que se estabelece das pessoas próximas à criança, porque tem a questão da cognição, mas tem também o afeto no caso da música. Eu acho que o bebezinho, ele demora para enxergar, né? A gente sabe que a primeira distância que ele enxerga é da mama para o rosto, né? É curto. Então, o bebê, ele, na verdade, ele interage mais com a música porque ele escuta, né? Desde pequeno. E são as vozes conhecidas. E se sente seguro ali no colo, né? Da mãe ouvindo a voz, o batimento cardíaco, né? Então, eu já peço desculpa para os ouvintes que usavam, né? Como argumento, né? Achando que eu ia criar um Einstein. Eu vou dormir ouvindo a aula de matemática porque vou aprender. Não preciso fazer as equações. Amigo, faça as equações porque seu sono não vai ajudar muito. Agora, antes das provas, é verdade. A doutora disse que é importante dormir e descansar bastante. Olha aqui, ó. Estamos ouvindo o vinil no programa de hoje aqui dos BGs. Esse, no caso, o arranjador, o maestro Morsi Santos. Uma redição da Polisson. Hoje, a gente está vivendo a semana, o especial da semana sobre o vinil. Várias óticas sobre essa cultura, essa maneira ritualística de ouvir música, né? O retorno para muitos do vinil. E para outros, o vinil nunca foi embora. Então, várias óticas, seja do colecionador, seja de quem fabrica, de quem produz o vinil, sendo mostrada no especial da semana. Daqui a pouco tem uma pessoa importante nessa história do DJ, né? Do cara que programa a música para as pessoas socializarem, para as pessoas se divertirem. Paulinha, você que está antenada aqui, enquanto a gente ouve o Morsi Santos de BG aqui, você que está antenada com essa coisa da beleza. E tem sempre ótimas dicas. Ah, sempre. Muito bela. Mas agora, a chance é para você, ouvinte. O primeiro que mandar mensagem de voz para o nosso Viber 569009, dizendo Monange, você é o máximo, vai ganhar aí um kit com os últimos lançamentos Monange. Tem condicionador, hidratante, desodorante, shampoo, um monte de coisas. Então, mande aí mensagem de voz, 569009, Monange, você é o máximo. E para saber mais, monange.com.br, Ed. Boa, agora 11 em ponto, horário de Brasília. Começou a quinzena da criança na CVC. Só na CVC você compra sua viagem de Natal, Réveillon, férias de Janeiro e Carnaval. E as crianças viajam de graça. Isso mesmo. São mais de mil hotéis e resorts pelo Brasil e pelo mundo com hospedagem grátis para as crianças. E se a escolha ainda for por um resort ou hotel com um sistema de tudo incluído ali, fica ainda mais fácil, pois ajuda você a evitar gastos extras no destino. Economia como essa? É, você só encontra na CVC. Aproveite a quinzena da criança CVC e viaje com a família sem se preocupar com nada. Consulte condições. Vá até uma loja CVC, acesse o site cvc.com.br ou consulte seu agente de viagens, porque a CVC está sempre com você. Perguntamos para os nossos ouvintes hoje, o que vocês gostariam de acordar sabendo fazer? É, porque dizem que se aprende muitas coisas durante o sono. Alguns aqui dizem que não, viu? Não acreditaram no meu potencial voador. Mas eles estão enganados, queridos ouvintes. O Aros provou que não. Não, mas o Aros não provou nada. Eu não, mas a doutora Cristiane, com todos os anos de estudo, provou que é possível. Eu não vou deixar o bofinho do lado para anotar. Mas isso não significa que você... Mas aí é importante dizer. Não significa que você aprendeu algo enquanto dormia. Você, durante a noite, durante o seu sono, organizou ali a bagunça toda e teve um insight. Mas isso não é um aprendizado. Você aprendeu ao longo do dia, Edgar. Ah, controvérsia. O Edgar quer aprender a levitar. Você viu, o André aprendeu, pô. O André Bujão veio aqui e aprendeu. Eu vou lá no show para conferir. Por que eu não poderia? Ele amarra um cabo atrás. É, ele prende o cabo atrás. É, é computação gráfica. Ele bota um cinto aqui, prende aqui atrás e o cabo puxa. É, o cabo atrás. Ó, não é essa técnica, Zé. Eu posso dizer que não é. É mais surpreendente. O Edgar conhece a técnica. É mais surpreendente que isso. E as pessoas vão poder conferir lá no Teatro Virada da Lata, na Vila Madalena, na Pina Gess, 1.382. 1.382. Tomara que a memória esteja certa. Vamos conferir. Vamos ouvir aqui. 87, 1.387. Aliás, eu já falei que eu vou acrescentar um CD do Abujamra? Falou, mas pode repetir. O Homem Bruxa, tá? É que ele não dormiu, ele não aprendeu a informação, mas já é parte. Mas falou assim. Então, ó, vou acrescentar o CD Homem Bruxa no kit de presente para quem participar do nosso Viber de hoje, tá? Então tem a caneca, a camiseta, o vinil da Maria Gadu e o CD do André Abujamra. Vamos ouvir o que as pessoas estão contando para a gente. Bom dia, gente. Sou Ziane de Apucarana. Se eu dormisse e sonhasse, eu queria acordar sabendo usar pelo menos 50% do meu cérebro. Que eu tenho certeza que eu ia ter poder. É uma boa essa, né? Eu gostei. Ela duvidou um pouco do final. Eu gostei. É boa essa. Imagina, 50%. A gente pode perceber que ela é alguém um pouco inseguro. Ela diz que é 10%. A gente usa bem muito. Tem aquele filme, não é com a... Toma o remédio. Com a escaroteosa ou não? Sei lá, é com ela, com ela, gente. Mas toma o remédio e começa a usar mais, né? E ela fica... Lúcio, o nome do filme. Tem que a gente usa? Quantos, é? 3%? A gente não... Acho que não chega a 10%. Acho que alguns usam 1%. Tem gente que não usa. Tem gente que não usa. Vamos ouvir mais aqui. Aí, galera, da rádio Jovem Pan, Morning Show. Um abraço para todos aí, todos que participam aí na locução dessa manhã. Muito boa. Aqui é o Wesley de Oliveira Mota, Cidade Santa Juliana, Minas Gerais. Ó, se eu fosse acordar e querer saber alguma coisa, eu, na verdade, não queria saber nada. Queria esquecer tudo, começar do zero, saber só o lado inocente da vida. Eu acho que o mundo está muito cruel, sem amor, então eu queria... Ô, Wesley, queria zerar o HD. Pronto. Game over todo dia. Voltar para a fase mais bacana, que é quando tem ingenuidade, né? Quando você perde a ingenuidade. Bom dia, pessoal. Aqui é a Áurea de Marília. Oi, Áurea. Eu adoraria dormir e acordar entendendo os homens, sinceramente. Ai, eu sou casada pela segunda vez, até agora eu não consegui entender a cabeça dos homens. Não dá, não dá. Não dá mesmo. É terrível. Tá ok? Beijo, gente. Adoro vocês, pessoal. Apoiada. A mulher entende, portanto, as mulheres, mas é muito mais difícil entender a cabeça das mulheres. Quem é? O Mel Gibson? Não tem um filme que ele começa a ouvir, eles são mais complicados. É com o Mel Gibson. Ah, não, vocês mudam com hormônio depois, se oscila no mês. Melhor a gente continuar aqui com os ouvintes. Oi, só na palma de São Luís do Maranhão. Desejaria dormir e acordar sendo dona de cartório, porque é um estabelecimento que se ganha dinheiro. Poderia ser bom. Mas é hereditário. É, hoje em dia tem que passar. Olha aqui, ó. Agora, deixa eu pegar o vinil aqui, ó. O vinil do quê? O que tá rolando agora é o In Rainbows, tá na minha mão aqui, olha. Bonito esse encartinho. Esse aqui é uma pacoteira especial comprada pelo site da banda. E, na verdade, assim, lembra aquela história de quanto você quer pagar pelo álbum e tal? Revolucionária nessa questão de distribuir música e tal. E o mais legal é que o Radiohead, ele jogava na mão do ouvinte e do fã, né, a responsabilidade de oferecer um valor. Porque se você colocasse como eu tentei ali, porque eu ia comprar a caixa e eu queria pagar nada pela música, pelo arquivo digital. Então eu coloquei lá, eu deixei em branco e tentei seguir adiante pra próximo passo. Ele não me deixou seguir, até que eu colocasse 00,00. Mas é uma estratégia legal. Tá aqui, ó, 15 Step, a gente ouvindo aí. Poxa, você não fez pagar nada, Edgar. Pelo digital. É porque eu ia comprar a caixa. A caixa tem corral. É, hoje, pra quem compra vinil novo, às vezes vem dentro já um código dentro do vinil pra que você possa baixar de graça e ouvir no seu celular. É que no caso do Radiohead, se não me engano, o lançamento do digital aconteceu antes de os CDs chegarem às lojas, do vinil chegar à loja. Então, por isso, não tinha... O que causou um rebuliço, né, na história dessa distribuição de música e como é a relação do fã com o seu artista favorito e com a banda que ele gosta. É, que demais. Vamos lá. Cinco anos da criação do Instagram e a rede social de compartilhamento de fotos divulgou quais as imagens mais curtidas já publicadas. E aí, Paulinha, o que você tem a nos dizer? 40 bilhões de fotos até hoje, nesses cinco anos. É muita foto, hein, Edgar? Pelo amor de Deus. Diz que por dia, agora, são 80 milhões de imagens e de interatividade, 3,5 bilhões de curtidas ali nas fotos. É muita coisa. São 400 milhões de usuários do Instagram. E aí, eles elencaram, então, essas cinco fotos mais comentadas e curtidas. E a família Kardashian, Carlos Ares, essa grande família, que tem muito adicionamento. Aliás, eles fazem isso. Mantenham o aplicativo. Não esperava nada diferente disso, né? Não esperava muita coisa dessa menina aí, não. Falar o que ela falou, pô... Da Kim Kardashian? Da gravidez, não foi? Mas posso falar, tudo bem. Foi a pior coisa da vida dela. A pior coisa da vida dela. Você pode achar, mas tem muita mulher que acha que a gravidez vai ser super legal e depois fica chateada. Achei que até que, por um lado, ela se prestou algo de útil de falar que talvez a gravidez não seja só a magia, porque tem muita gente que fica decepcionada com a gravidez. Não é essa questão. Tudo bem. A coisa do corpo mudando, enfim... Eu não fiquei, não fiquei. Mas, cara, é um momento especial. Mas será que... Eu acho que as pessoas são muito mimadas. Longe de mim defendê-la. Mas você não acha que talvez a frase tenha se tirado de um contexto? Você não está se referindo ao filho ou à filha, evidentemente. Há o momento, até as transformações e tal. Mas como é que, às vezes, a pessoa espera um negócio da gravidez e não é exatamente aquilo que ela espera? Como a amamentação, né? Teve a Fernanda Gentili, que publicou... Você é inteligência emocional, a pessoa não entende o momento que está passando e não absorve as coisas que a pessoa... É difícil de entender quando a pessoa fica seis meses enjoada. Ah, pô... Ah, sei lá. Claro que tem perrengue. Eu, por exemplo, minhas amigas me consideram um engodo da gravidez, porque eu não sofri tanto. E aí, algumas sofreram e falaram, pô, pra você era tão tranquilo, agora pra mim tá tão difícil. Você é uma garota que não brinca, hein? Eu acho importante desmistificar essas coisas. Eu acho super importante, porque todo mundo idealiza uma coisa que não é e que também não é pra todo mundo, né? Então, acho... E eu ainda acho que talvez as pessoas deram muita ênfase à frase, fora de um contexto ali, tinha algo mais. Agora, Kardashian, profissão... Instagramer. Instagramer. Por exemplo, no quinto lugar, não ficou a Kim, ficou a Kylie Jenner, que é Kardashian também, né? Não faço ideia de quem seja. É essa moça maravilhosa, que quando ela se formou na high school, ela mostrou o seu diploma, né? Muito botoxo. Seu diploma maravilhoso. E para essa bonita foto, ela ganhou mais de dois milhões de curtidas, 84 mil comentários, porque tem muito a se dizer sobre isso. Em quarto lugar, em maio, vocês se lembram, Kim Kardashian se casou com quem? Com Kanye West. E publicou esta foto maravilhosa, a foto é linda, o casamento foi lindo. Nossa, faz só 16 meses que eles casaram? Faz, já fizeram tanto, né? Já foi tanta publicidade. Eu achei que era um casamento tinha 30 anos, sei lá. E eles conseguiram aí arrecadar 2 milhões... As fotos estão todas no aplicativo, né, Paula? É, todas publicadas. É, e aqui a gente está vendo no estúdio. 2 milhões e 400 mil curtidas para o casamento de Kanye e Kim Kardashian em maio. Depois a gente teve, em julho desse ano, a Taylor Swift assumindo o namoro com o Calvin Harris. Eles estavam passando aí o feriado de 4 de julho, felizes, ricos, sabe? E assumiram a independência do relacionamento no feriado. É, e o pessoal ficou muito feliz também, 2 milhões e meio de pessoas resolveram dar o seu ok. Como vocês são lindos! Em segundo lugar, de novo, a gente teve a Taylor Swift com a sua foto, que foi engraçada. Porque vocês lembram, né, que teve aquele negócio dela com o Kanye. Eles são amigos, eles não são amigos. Aquela vez que ele tirou o troféu da mão dela, porque disse que era da Beyoncé. Depois eles meio fizeram as passes. E aí, ele mandou fotos, flores, flores. É um buquê meio feio, né? Parece uma coroa de flores, né? E falaram, parabéns, querida, tal. Agora, em primeiro lugar, eu acho a foto mais bizarra. Ela está com um cara de que está pensando assim, é um brócolis isso? Não é a cara dela? É meio estranha na foto. Não, é tipo, uau! É uma foto horrível, digas de passagem. Uau, ganhei essas flores do Kanye. Quantos curtidas na foto? Essa foto arrecadou, Aros, 2 milhões e meio também, 47 mil comentários. Uma foto horrível, essa? E em primeiríssimo lugar, ficou mais uma membra, digamos assim, membro da família Kardashian, que é a Kendall Jenner. Ou seja... Membro, membra, sei lá o que ela é. Ou seja, sabe? Fazendo uma foto artística que é o quê? Ela deitada no chão, seus cabelos, fazendo formato de coração. E para isso, queridos, a internet parou 3 milhões e 100 mil curtidas. E essa é o grande top 5 Instagram nos 5 anos, as fotos mais curtidas da história. Tem só Taylor Swift e família Kardashian, viu, Edgar? Nada de NASA e nem nada. Não rolou. Tá no rolô, né? Não. Você é muito queridinha, viu? Deixa só porque é você, viu? Bom, continuamos do vinil agora com o Royal Scan, do Stilidane. Que tchau, man! Enquanto a gente vai para o próximo assunto aqui, ó. Ó, é lembrar, daqui a pouco é dia da meninada. Das meninas. Da criançada. Das crianças. Já começou a rolar aquele movimento no Facebook, com todo mundo colocando fotinho no Twitter, fotinho infantil de criança e tal. Ó, tá chegando, né? E saiu a lista das crianças mais influentes do mundo, é isso? Não, do Brasil. Do Brasil? Isso, as que mais influenciam na internet. As crianças que mais têm influência na internet aqui no Brasil. Em primeiro lugar, óbvio, né? Ficou quem? Maísa. Maísa! Ah, Maísa, exatamente. Maísinha é a criança que mais influencia as outras crianças na internet. Depois, a Larissa Manoela. Quem é Larissa Manoela? É a Maria Joaquina de Carrossel. Também é uma... do Carrossel aqui brasileiro, né? Júlia Silva também está entre elas. E ela tem um canal de YouTube, a Júlia Silva. Ela é youtuber. Ela é uma youtuber. Ainda tem Manoela Antelo em quarto lugar, mais a uma, que é a de um canal de YouTube. E depois, por último, aqui no quinto lugar, MC Melody, que é aquela funkeira de oito anos de idade, né? E que causou um monte de polêmica, enfim. Mas que está aí na lista das crianças... aliás, só meninas, né? Só meninas na lista das crianças que mais têm influência na web aqui no Brasil. Olha aí, que bacana, e todo mundo ganhando influência significa dinheirinho na conta também, né? Na conta bancária, né? Pior é que, às vezes, é dos pais. Normalmente, né? Deve ser... Ih, olha lá, olha que está chegando. Extra, extra. Agora vai. Juntos maravilhosos. As notícias que vão mudar a sua vida. É, a filha convidou Tom Cruise e Nicole Kidman para casamento. Mulher filé nega ter engordado e diz que gastou 10 mil reais para renovar look. Joelma canta música gospel em vídeo e fãs apoiam. Só com Jesus. Só com Jesus. Anamara fala sobre fotos sensuais na web. Vou centrar, Carlos. Vou foco. Vou de novo. Anamara fala sobre fotos sensuais na web. Sou encantada pelos meus seios. Ok, ok, Pablo. O rei da sofrência revela. Nunca sofri por amor. Ok, ok, ok. Agora 11, 20 horários de Brasília. Uma homenagem. Vocês conhecem essa música, não conhecem? Já sacaram ou não? É? Não lembram? Essa música, na verdade, ficou aí aproximadamente sete semanas, em primeiro lugar, liderando a parada da Billboard, quando foi lançada. Uma das mais importantes, como eu falei, contribuições no cenário pop, o Paul e o Michael Jackson, ali em 666, ganhou um remix dessa música. Olha aqui, ó. Mais um vinil na ponta da agulha rolando neste especial do vinil aqui do Morning Show. Dessa vez, aqui ó, a nação zumbi, fome de tudo. Então, a gente tá nesse especial ontem, eu contei pra vocês aqui que a gente apresentaria uma figura importante da história do vinil nessa onda da discotecagem, da animação dos bailes e tal. A gente não pode deixar de fora a história desse cara, vocês vão entender, porque ele tem 81 anos, é o primeiro DJ brasileiro. É? Quando nem era DJ ainda, sabia? Era discotecário que se usava. A expressão que se usava era como discotecário, um programador que fazia lá os bailes. Eu fui na casa do senhor Osvaldo pra conhecer os equipamentos que ele usava lá, pra saber como é que eram as festas também, os bailes, há 50, há 60 anos atrás. Vamos ouvir o que o senhor Osvaldo contou pra gente. Em 58, os ritmos da... naquela ocasião era samba, samba-canção, tcha-tcha-tcha e o swing que é o rock, que hoje tá muito divulgado pelo samba-rock, né? Mas na verdade era o rock. E tinha também as grandes big band, como o Gray Miller, Tommy Dorsey e outros. E inicialmente, eu iniciei fazendo festa aqui no bairro, casamentos e aniversários. Aí depois eu fui fazer um piquenique, que vocês hoje chamam de rave, aqui em Itapevi, perto de Osasco. E nesse piquenique, um diretor do Clube 220, lá, esse Clube 220, estava situado no edifício Martinelli, lá no centro. Ele perguntou se o senhor topava fazer domingueiras, que era das 18 até as 23. Falei, topo. Aí comecei a fazer as domingueiras lá. Só que era diferente as músicas que eu fazia na cidade. Pouco colocava de aniversário e casamento. Porque eu me baseava muito nas big band. Por exemplo, Ray Conniff, né? Era a coqueluche da época. Qual era a principal diferença quando o senhor tocava num piquenique, que hoje o senhor falou é a rave da atualidade, e nos bailes, por exemplo? É, no piquenique, eu podia misturar todas as músicas. Agora, por exemplo, casamento, aniversário, uma festa de jovem. Um determinado tipo de musical. Casamento já mais sofisticado, as pessoas de idade tinham que agradar a todos. Tinha que atender pedido também? Os noivos provavelmente pediam a seleção musical, né? Sim, também era pedido. A gente também falava com eles qual era o gosto dele no decorrer da festa, né? O que a gente tinha que apresentar. Mas era uma época muito fácil da gente trabalhar do que hoje. Qual é a principal diferença que o senhor vê dessa época aos dias de hoje? Não tecnologicamente falando. Dos equipamentos, eu quero falar com o senhor daqui a pouco. Mas mais da atmosfera, como é que era o estilo de mixagem que era? Como é que era na época do senhor? Como é que é agora? Assim, era uma época bastante simples, porque eu operava com toca-disco só. Não tinha fone de ouvido. Porque realmente, o LP, na ocasião, dava essa possibilidade. Tinha várias músicas. Por exemplo, no Reicônico eu tinha três, quatro faixas que eu podia ser seguido. Não precisava mudar o disco. Ah, tocava um lado inteiro. Um lado inteiro. E ficava o espaço entre uma música e outra? Não, ficava o espaço. Prova do espaço, que em 62 eu fiz um baile no Maison Suíce, na Caio Prado. Bem próximo ali da Consolação. E eu fiz uma experiência com dois toca-discos. Como eu trabalhava numa loja de montagem de rádio e aparelho de som, meu patrão me emprestou um toca-disco. E eu fiz um mixer para acoplar os dois toca-discos. E fiz a emenda das músicas. Só que no fim do baile vieram todos reclamar. Não faça mais o que nós não gostamos. E o que eles faziam nesse tempo que ficava o silêncio entre uma música e outra? Quem estava namorando continuava de mão da hora que sabia que logo ia entrar a música. E era a oportunidade de ir a troca de casais naqueles que... Quem não estava? Quem não estava, a dama ia sentar e tinha a oportunidade de mudar. Só é a época do romance, né? A época do olho no olho, galera. É outra história, né? E eu gostei do piquenique. Piquenique que ele... Você viu ali? Ele era convidado para sonorizar os piqueniques no parque. E ele era um engenheiro eletrônico que fazia os próprios amplificadores ali. Com válvula. É interessantíssima a história do seu Oswaldo. Vale dar uma conferida. E aproveitar para colocar aqui o Ballad do Joe Coltrane. Estou emocionado. Com o McCoy Tyner, o Jimmy Garrison e Elvin Jones. Está aqui na minha mão. O que a gente vai fazer agora? Vamos aos nossos vencedores? Paulinha, você primeiro. Quem ganhou o kit Monange? O Alex de Ipiranga, final do telefone 9067. Olha aí, faturou o kit da Monange. E a Viviane de Apucarana, que falou que gostaria de dormir e acordar usando 50% pelo menos do cérebro. Para ficar mais esperta, mais inteligente, mais perceptiva, mais sensível às coisas da vida. É isso, ficamos por aqui, pessoal. Amanhã, nessa história do vinil, a gente vai dar uma abordagem da área comercial, das pessoas que têm lojas, das pessoas que vendem vinils. Essas lojinhas são muito disputadas, onde se faz o chamado garimpo do vinil. Amanhã, no especial da semana, falando sobre o tema aqui no Morning Show. E a gente se despede. Tchau, Ellen Brau. Tchau, tchau. Tchau, Caluzaro. Um abraço. Falou, Paulinha. Tchau, tchau. Beijinho. Valeu, Zé. Valeu. Até mais. Amanhã. Acabou, ó. Obrigado pra você que esteve com a gente até agora no Morning Show. Amanhã tem mais, a partir das 10 da manhã. Tchau. Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Móveis, só nas Lojas 100. Entrega e montagem. Cortesia Lojas 100. E engove. Vai pra balada? Bom engove pra você. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Está no ar o tão sensação... Olha aí. Você que está no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora. Também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá.